Estou voltinha na fama, que dá a filha! Ei, ei, ei! De cá, de cá, de cá! Faz um casal de professores. Um chãozinho, um chão dos buchos! Este é lindo! Irrevalente! Outro Um chãozinho, um chãozinho, um chãozinho! Sane, fãs! Um chãozinho, um chãozinho! Uhum! Um chãozinho! O que é isso? Passar a janela! Pessoal! Meu nome é Donnie Puxa, xa, xa E um veneno Oi, vinha! Eu sou de Madeira Olá, gata! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.